Ivatuba comemora os investimentos trazidos por Edmar Arruda que farão a diferença para a saúde do município. Em parceria com o governo do estado, Edmar liberou recursos junto à Secretaria de Saúde para a reforma do hospital municipal no valor de 400 mil reais. Na realidade nós reformamos todo o hospital, a parte de cozinha, a parte de leito, a parte de consultório, a parte da farmácia. Então essa reforma veio para dar uma melhoria para o atendimento para a nossa população. E não para por aí, mais 250 mil reais foram conquistados para ampliação da UBS Dr. Nelson Gomes. E tem mais, com um investimento de 180 mil reais, Edmar Arruda realizou o sonho da Academia de Saúde de Ivatuba. Uma vitória de toda a população da cidade. Então é de suma importância que tenhamos deputados que se importem com o nosso município, né? E que invista mais nos nossos municípios que são pequenos e precisam de atenção. Com a decisiva parceria de prefeitos e vereadores, este é o estado que Edmar Arruda quer para o povo do Paraná. Edmar Arruda Edmar Arruda Edmar Arruda